Ó galera, tamo aqui no Walmart aqui dos Estados Unidos, ó Cada carrinho custa 94 centavos de dólar, não chega nem a ser um dólar, pra você ver o roubo que é no Brasil, né Eu vou ver aqui se eu consigo achar um Super Então vamos ver Vai, me ajuda aí Ui, ó, tem um carrinho aqui que é o Super, só que não é Vou ver se é um básico Ok, pera aí que é meio ruim aqui, galera Morreu Aqui, eu não sei se tem já linha 2018 aqui Muito cheio Ajuda aí, pai Tem uns versões especiais aqui Ah, tem Ajuda aí a ver se eu tenho Super Olha que legal Quer parar de cair Deixa aí, Tren Olha isso aqui Essa versãozinha aqui com esse caminhonete Ó galera, pra quem gosta de caminhonete aí Maneiro Olha que da hora isso daqui Ó, vem um Mustang, Nissan, nossa, o Dodge Pô, maneiro, hein Ó, R$4,97, quase R$5 Tá, vai me ajuda aqui Eu quero ver isso, eu quero muito, é um Super Tá, 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 tá Tá complicado, é muito Fintinho Vamos ver Ok, nada de super, nada de super aqui também. Olha que eu tô com sorte hoje, também é um super, nem um super, da hora. Pô, quero um super aqui hoje galera, olha o poder aí. Mas olha galera, um dólar aí cada um pra vocês verem o roubo que é no Brasil, né? Olha que absurdo. Tá bacana aqui os carrinhos. Olha. Tá, acho que não é hoje que eu vou achar meu super aqui. Vou mostrar mais coisas pra vocês. Tem bastante coisa. Vamos ver a do Star Wars, 3 dólares. Tem aqui umas pistas né e tal. Olha que bacana. Olha só galera, 25 dólares, vem 5 carrinhos e a pista. Esse ali também ó, 43 dólares. Essa pista é estranha. Olha aqui ó, 9 dólares e aqui vem... Oi! Que da hora essa versão aqui cara. Urra meu. Aqui ó. Mesmo. Bacana. Bacana, 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 bacana. Aqui ó. Deixa eu ver aqui. Tem mais coisa legal. Temos aí algumas pistas. Sites e tal né. Ó, esse daqui não tem aqui lá no Brasil ó. Os Monster Jam. Maneiro. Bacana também. Ó a Matchbox. Vou levar um de presente pro meu amigo mais pra frente. Olha que bacana isso daqui. Olha que legal. Aqui é o Hot Wheels. Ó, tá tronando aqui. Vamos ver. É bem legal os Matchbox também ó. Olha que maneiro. Bacana. Vamos ver aqui mais.